Em uma decisão proferida pela Justiça Federal, ficou determinado que a Via 040, concessionária responsável pela manutenção, conservação, operação e monitoramento da BR-040 no trecho entre Brasília e Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, deverá continuar prestando esses serviços até a conclusão do processo de uma nova licitação. A determinação foi assinada pelo juiz Guilherme Mendonça Dóler, da 10ª Vara Federal Cível de Belo Horizonte, no dia 17 de agosto, um dia antes do prazo estabelecido para a concessionária devolver a administração da rodovia ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Essa decisão surge como resposta a uma ação movida pelo Ministério Público Federal no início de agosto. O MPF argumentou que o encerramento prematuro do contrato antes do período previsto representaria um ato ilícito contra o patrimônio público e os direitos dos usuários da rodovia. A Via 040 havia solicitado a devolução do trecho em 2017, alegando prejuízos financeiros apenas três anos após a concessão. Essa solicitação foi aprovada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em 2019. O que estabeleceria o término do contrato de concessão até o dia 18 de agosto de 2023. Dessa forma, a decisão judicial garante a continuidade dos serviços prestados pela Via 040 na BR-040 até que o processo de uma nova licitação seja concluído. Isso visa a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos aos usuários da rodovia e a preservação dos interesses públicos envolvidos. A medida ressalta a importância de uma transição planejada e transparente, assegurando a operacionalidade da rodovia e a segurança dos usuários durante esse período de transição.